A CIDADE NO BRASIL 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 Certegue. Que eu estou tentando comer, ter esse ar, nos vinhos mais, na carreira, na verdade, de qualquer revista. Dese, de qualquer revista, em qualquer revista eu não pego, assim, caro e idosa do que eu quero. Que você, do caro menos? Três, tento um. Porém, o que me ajuda, você não quer? Eu tenho uma revista! 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 A CIDADE NO BRASIL Espero que vocês tenham gostado. Vamos ficar de novo. Vamos ficar de novo? Agora a gente vai ficar de novo no primeiro. É como se vai continuar. Eu vou escrever aqui ó. Eu vou escrever com que eu ele é devolvente, eu teria vencedor nessa. Recordo com ela. Eu vou levar avançando o povo deim que eu falei. Estou vendo que eu estava entrevendo. Eu vou levar o avanço. E aí eu vou levar o avanço. E aí eu vou declarar. Eu falei o que eu falei. Eu vou levar mais. Eu vou ficar com ela. O que você acha que é uma maneira que você é um mínimo? Eu acordo com o índice, mesmo quando o índice, o índice é o que você vai construir da maneira que você, que dá de vez em quando a gente vai trabalhar. Eu conheço nunca o nome da cara. É bem vindo, é bem vindo, é bom. Não estou, portanto, na sala deles, a língua é nada nenhum. Eu acho que eu procedo, que todos os ensinamentos documentos, ou pelo menos, eu ainda sou promulgada para os trabalhadores e para os empresários Obrigada. Bom, não. E aí, vamos lá. A gente vai dar uma parte de baixo de baixo. que está vendo agora, que não está falando de duas vezes, que não é verdade, que não é verdade, não é verdade. É o cargo do seu Eduardo pelo Estado da Matada de Alexandre de 2010. Então, o Eduardo não está atrapalhando o assunto. É o mais verdadeiro que o Eduardo não é verdade, que não é verdade. O Eduardo não é verdade, que não é verdade. O Eduardo não seria uma violência do princípio do controle de Eduardo, mas depois, a câmera é implementada, que não é verdade, de dois artigos do código do trinco. Você vê que, para ver a transformação do repórter da batidão, do trinco do direito rural, quando decidir o incêndio do recurso social rural. Os dois artigos do código do seu seguro, elas têm uma implementação da cidade de São Paulo, que tem uma realização do recurso social de um outro artigo, pelo menos o artigo número 45, do 24, que é o recurso do poder de saúde. Então, o recurso da batidão, nesse recurso, vai ter a possibilidade, no público, que é o recurso do dentro do Capa do Aranha, que é o recurso da atleta, não é verdade. Mas, depois, ganha o recurso da atleta, a atleta é a capacidade do direito de um artigo 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 de dois artigos. E, por isso, a gente tem que fazer um acordo de agilitar para que a decisão democrática tem nada para o alimento dos fluxos de ajuda de D.A. se não é o senhor Eduardo da República do Revereiro, que não é o S.A.B. para ser evitada para o R.A.C.S. da L.A.C. 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 L.A.C. da 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 L.A.C a parte de conexão do caixador da república. Agora a gente conhecia o caixador da república, contém o caixador da república é uma Minnesota preciosa de aplicar a república isso é a bara da república. A república consegue tocar a república da república. Nem o caixador da república, né? Eu não sei agora e agora eu vou levar uma empresa para educar Ela tenta se expressar, e ela se reconstruir no ano, ela está passando pelo autor, e ela está passando bem. Então, o autor não se obriga pelo reconstruir no ano do guarda do ministro do ministro do ministro, não, 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 não. Para fazer da eficácia do contrato, a decisão de estudar no nosso lado. O trato da parte do ministro do relatório dos povos, a grave não era o DASC, era o princípio do mundo, e a verdade era o DASC, que eu tinha que ter as leis de atores, e a verdade era o DASC, como a violência do DASC, o cargo de TNR, um e o nosso RR é assim, eu acho que o meu cara já conhece antes do governo. Agora sim o que é meu, meu destino real, eu me descoberto esse meu esticou, atrai-me de segurança, que estão dando a toda, mas a sua parceira, sem data para o que é o que é, o que é este se粉 fenômeno de energia, pois as pessoas vão estar e as pessoas, para as pessoas, e as pessoas, e as pessoas estão fazendo uma coisa real, e as pessoas estão. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é 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 o Ainda que a gente tem deslouco, não tem nada mais. O valor ficou considerado a ilha que tem que ter as estejas terminarem, por um colega direto e de cada um no caso da sua vida. Toda a terra de razão de jornada a gente traz uma opção melhor do grupo que tem uns acústicos do lugar de jornada real. Basicamente, o primeiro usar o primeiro responsabilidade para o primeiro número no local. O segundo o número é o relacionado com os seus, o seuawan recebe de nascimento em valor as que se tornou a economia. E estão se preocupando. Então se a gente quer até a técnica que eu quero fazer o que eu vou fazer por você. Eu quero dizer que eu vou fazer o que eu vou fazer. Eu vou fazer o que você se torna lá no redor da互い, e você vai fazer o que você tá falando! E aí vai para a próxima! Até hoje vai ter um agosto que eu posso fazer agora, e eu vou fazer um trabalho. E aí eu vou fazer tudo nosso presente. Vocês estão? Quando a gente está falando sobre como eu vou fazer, será que vai ser o que eu vou fazer? Será que vai fazer? Porque eu vou fazer isso, eu vou fazer o que eu vou fazer, que o ponto de vista era melhor que o ponto de vista é que o problema é que o problema é que o problema não é que o problema do mercado do local da planilha central, por isso por exemplo, todo esse tipo de domínio na banca,!! O pagamento das levas dos해�os, então é difícil de me ajudar a granularmente a discussão das levas da lutadora. Então, vamos lá, vamos lá. Achamos que você pode acessar fica a Espaço Musical BW mas não paī non o que do que olha ela porque é tipo ela não da aqui porque ela não raphala nem que instala como ela não vai ter um grande especialidade N Вас pretende ela é melhor então dentro do que é o mundo é que no mundo querida a rira mais você será melhor Ele tem식as não é� distração, mas nós já vamos fazendo a meta-t enclose pela KA kolejrem que a gente não vai ter visto que mas alguém faz ver que por isso não é muito uma colocação a montagem da parede a biodiversidade. A busca pela refém. E isso, trazer-te primeiro 거. puree-me de uma música especializada em como se teve não jael Momkun, óiler, não sei, claro queouveram é a mesma coisa Obrigado, gente. Então, vamos lá, vamos lá. E aí